A DELFA, UMA FLOR NA FLORESTA Vamos dar início ao nosso conto. Aqui temos a floresta Zilfe. Vejam como eles fizeram um ótimo trabalho. A bruxa Adelfa herdou da mãe o gosto pela natureza. Adorava passear-se por entre as inúmeras árvores da floresta Zilfe. Algumas, já muito antigas, quase uniam as suas copas no verdejar sem fim. Ali aprendeu a descobrir animais de diferentes espécies, tamanhos, cores e formas que viviam dias alegres, pois não lhes faltavam alimentos, abrigos confortáveis e clima favorável. Os olhos de Adelfa enchiam-se de uma luz especial quando admirava as diferentes flores que salpicavam enormes tufos de erva fofa. Um dia, ao aproximar-se de um rosmaninho para lhe cheirar a flor, foi por um gris que uma linda abelha não lhe picou o nariz. O inseto levantou o voo carregando-o de pólen e desapareceu a desenhar a sua estrada no ar, até à colmeia. Os mil e um ruídos que se ouviam no meio daquele silêncio eram para a bruxa o respirar da natureza. Preciso de descobrir esta floresta com todos os meus sentidos, decidiu Adelfa. Uma brisa fresca passou-lhe pelo rosto e segredou-lhe. Boa ideia! Só precisas de ir buscar a vassoura, a varinha de condão, o papel e o lápis. E o meu computador portátil? Acrescentou a bruxa muito determinada. Ainda nesse dia, com a ajuda de uma punção mágica e num piscar de olhos, construiu a sua casa na copa arredondada de um pinheiro situado junto ao rio que atravessava a clareira. Na primeira noite, conheceu o oriço pica-pau, quando o salvou das garras de uma coruja. Este, para se defender, enrolou-se como uma verdadeira bola de espinhos. A bruxa achou-lhe imensa graça. Aqui temos a casa da bruxa. A Adelfa fez também amizade com muitos outros animais. Mas o professor mocho era o amigo especial. Tinha longas conversas. Ele vivia no topo do pinheiro bravo mais alto, numa cavidade feita por um pica-pau, mesmo ao lado da toca do esquilo peludo. Nos galhos do meio havia ninhos de poupas, gaios, cucos, pintacelgos, meros, cotovias, pardais, todos membros da mesma orquestra. Habitualmente, mal a claridade atravessava as agulhas do pinheiro, o gaio despertava toda a vizinhança com as suas vibrantes melodias. Naquele lugar encantado, reinava a paz. Olhem, os ninhos dos passarinhos estão bonitos a enfeitarem as árvores. Mas, certa tarde, o gaio imitador sobrevoou a floresta. Sobrevoou a floresta, mas entoando uma melodia diferente. Noni, 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 noni. E todos entenderam o alerta. As labaredas do fogo consumiam tudo por onde passavam. A bruxa, apavorada, telefonou imediatamente para o 112. O pânico instalou-se entre os animais que fugiam alvoraçados, procurando a melhor forma de escaparem às chamas, ao fumo sufocante e ao intenso calor. As plantas, presas ao chão, não se conseguiram proteger. O terrível fogo engolias, uma a uma, sem expedir licença e sem obedecer aos esforços dos bombeiros e da bruxa. O esquilo peludo largou a pinha apetitosa que saboreava e, de cauda alçada em penacho, subiu ágilmente o pinheiro. Acorda, mocho, acorda! Acorda, gritou desalmadamente o trepador. A ave, sobressaltada, perguntou. Mas o que se passa? Há fogo na floresta! Informou o esquilo, muito consternado. A delfa, numa grande azáfama, sobrevoava a clareira na sua vassoura farfalhuda e derramava jactos de água que saíam de uma enorme mangueira que magicamente prendeu no fundo do rio. Para espanto dos bombeiros, foi ela que, com os seus poderes, deu o maior contributo no domínio das chamas. E aqui temos nós a água lançada pelos bombeiros e pela bruxinha a tentar apagar o fogo na floresta. O esquilo permaneceu no alto do pinheiro na esperança de ver regressar todos os vizinhos. O mocho desceu a pique, sobrevoou a clareira, arrasou o chão a um metro de distância e parou na casa da mocha. Os dois, lado a lado, voaram até ao alto da colina de onde vislumbraram uma paisagem irreconhecida. Esta é a paisagem que fica no final dos incêndios devastarem as nossas florestas. Como foi possível destruir-se de forma tão leviana metade de um paraíso? Lamentou o mocho. Para remediar esta tragédia, precisamos urgentemente de fazer a reflorestação da floresta, disse a delfa muito determinada. Oh, se eu soubesse escrever, enviava uma mensagem aos humanos a pedir ajuda. Mas sou professor só de nome, infelizmente, nem o alfabeto conheço, lamureou o mocho. Mas por magia, apareceu um livro e de dentro do livro saltavam uma a uma as letras do alfabeto. Era como se um pedacinho de plasticina surgisse magicamente no ar para se moldar de diferentes formas. Uma a uma, 26 letras apareceram suspensas de acordo com o lugar que ocupavam no alfabeto, apresentando-se ao mocho. A, B, C e por aí fora. Uau! Acabei de conhecer o alfabeto! Amigo mocho! Chamei aqui o alfabeto para também ele participar na história da nossa floresta, disse a bruxa enquanto fazia aparecer uma faixa de tecido explicada no chão. O acontecimento foi mágico. O mocho, emocionado, ditava o que lhe ia na alma. As letras agrupavam-se e escreviam as palavras que saíam do bico do animal para formarem frases muito sábias. É urgente reflorestar a floresta zilfe. São as árvores que purificam o ar, dão sombra para refrescar o meio ambiente e proporcionam imensos materiais com os quais o homem desenvolve incontáveis produtos. Servem de abrigo aos animais e dão-lhes os alimentos, embelezam a natureza e protegem os terrenos. São as árvores que fornecem o oxigênio para todos os seres vivos respirarem. Terminou o mocho. E a faixa estava escrita. A Delfa prendeu-a à sua vassoura e voou. A mensagem foi lida e compreendida com o coração pelos humanos, consciencializando-os de que a floresta precisa da solidariedade, da proteção e da valorização de todos. E aqui temos a bruxinha a levar a faixa até ao coração dos humanos. Mal a primavera despontou. A equipa dos homens e máquinas limpou e plantou árvores de diferentes espécies e toda a área ardida da floresta zilfe foi reflorestada. Os animais regressaram. As aves já se rileavam com alegria e os grelos voltaram a cantar neste lugar de todos. E aqui temos o regresso à nossa floresta depois de reflorestada. E se repararmos no centro da clareira na margem do rio nasceu uma nova flor. Uma flor diferente. Uma flor nunca vista que se chamava a delfa. Pergunto-vos eu esta é a nova flor a delfa. Uma flor na floresta.